E aí galerinha Galera aí do Rocutan Segundo mês de tratamento É meio cansativo Pra oito meses ainda falta seis né Tomei aqui as Duas caixas Aqui é duas Mais duas ó Quatro caixinhas já de O nome dessa aqui é Isotretinuíno Quatro caixinhas Acabei de tomar A última hoje Eu tomo duas pilas Por dia dessa Aqui ó Quatro Seca 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 Pronto essa aqui foi a última Que eu tomei hoje Aqui ó Aí duas seca Essa seca E essa seca Em dois meses Já tomei duas caixas Eu tenho que tomar dezesseis caixas dessa aí Oito meses E esses dias pessoal Temos efeitos colaterais em mim aí Meio forte A pele Ressecou bastante 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 mesmo a pele Aqui você pode ver que está tudo ressecado Aqui 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 Eu encostei O Isso aqui no No sofá Ó Encostei isso aqui no sofá Só encostar Já criou ferida Ferida Criou ferida A boca muito ressecada E Um negócio também que Que eu não achei normal mesmo É Dor no corpo Muita dor no corpo Principalmente nos pés Os pés inchou É Doer bastante Bastante mesmo Estava doendo Ainda estava Até ontem eu estava andando mancando Para vocês verem como o remédio é tão forte Eu fui com uma caixinha de azitromicina E fiquei melhor Mas ainda estou doendo um pouco E quando você vai se levantar da cama Está bem É uma dor Triste Uma dor triste no corpo todo Certo Não sei não Que dor da bexiga é essa não Esse não andou Em dois meses Menos esses remédios Imagina oito meses Mas se Deus quiser Vai dar certo Os olhos também Deu uma ressecada também boa Os olhos O rosto É Diminuiu muito Estou bem maguinho Aqui Aqui diminuiu bastante A carne O nariz também diminuiu bastante Aqui nasceu uma espinha Você sabe para ver Mas as espinhas já diminuiu Aí 70% Em dois meses Só o que está mais É a foliculite Que é aqui atrás Eu tenho foliculite E ainda está saindo bastante foliculite Bastante mesmo Está saindo Aí eu estou me cuidando Se eu não O chapuzinho naquela passou Aí eu estou me cuidando Mas o que me está atacando mais É a foliculite Só O que tinha que atacar mais No rosto Atacou Entendeu? E eu também estava sem Sem dormir também À noite Aí Fui no médico E ela me passou Um remédio para dormir Porque eu estava sem dormir Porque eu estava tomando esse remédio E Desde o começo do tratamento Vocês podem ver Desde o começo do tratamento Quando eu comecei De lá para cá Eu emagreci 10 quilos 10 quilos Em dois meses Eu emagreci 10 quilos Por causa da dieta Do comprimento Vocês podem perceber Até na fisionomia De que eu estou Aí Entre os outros vídeos Que eu fiz Entendeu? Aí eu vou começar agora O terceiro mês Se Deus quiser Aí vai faltando Vai ficar faltando Só cinco meses Para eu tomar Mas ainda falta um mês No caso Quando eu tomar um mês A gente fica faltando cinco No caso A gente fica Tem seis meses para tomar E como eu disse Ou seja Eu disse que Dei entrada para o SUS Entrei agora Não recebi nenhum resultado O rapaz Mandou ligado De hoje a oito dias Que fez a semana passada Era para ligar hoje Mas hoje é feriado Aí quando for amanhã Eu vou ligar A gente já está liberado Para pegar esse medicamento Para mim Porque ele é meio carinho Certo? E é isso aí pessoal O que está acontecendo aí Conforme eu tomar Mais Daqui a uns quinze dias Eu volto aí de novo E mostrar a vocês Como é que está É a acne E a foliculina Que eu tenho Porque a foliculina É pesada Nasce para bastante caroço Baixo tanto Baixo tanto E inflamado mesmo Eu acho que já foi Através dessas espinhas mesmo Nunca tinha cuidado Sempre tinha usado Aço Essas coisas Ficava bom Por uns dias Mas depois voltava Nunca Ficava aquela cura É um acne Resistente É isso aí O que eu tenho a dizer É isso aí Os efeitos colaterais Os dois meses Que eu estou tomando remédio E é isso aí Se pudesse me ajudar Se inscrever no canal Deixar algum comentário Se você está tomando Vapuotan Se está se dando bem E deixar um joinha E se inscrever no canal Beleza Tudo de bom para vocês Para mim E para todos Que tomam esse remédio Que esse remédio aí Ele é forte Uma raiva certa Se Deus quiser Valeu galera E para todos